O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 Está tendo à eastidar. O que é? O que é? O que é? O que é? É natural Não se preocupe com isso Eu sou Marais Pins Você é o primeiro que você vê quando você wake up even before the sun rises Do you mean before the break of dawn? O que eu quero dizer Eu sou o primeiro que você vê Oh my God! These are fantastic fashion items Where did you get them? Cinna coro! Cinna coro! Cinna coro! Cinna coro! Cinna coro! Do you have any child? Or kids? Or kids? I do! Three lovely children that live in the state with their father And you are here all alone? Alive and happy, strong and healthy Alive and happy, strong and healthy Do you think every good woman should be with your family? Excuse me... Don't you think so sweetheart? Please just stay calm okay? I'm doing this I don't have to do this Oh wow! Yeah! Ah, he gets us here Ah, the sake of all these things The sake of all these things where is the bagels who said That and Karen will come this room home How do I make today? は a special effort which is how they cook today That is why they go back They go get different and different Eu tenho que fazer uma família que sejam aqui. Vocês sabem que eles fazem comida especial? Eles fazem comida de casa. Eles fazem comida. Eu não sei que ele tem. Você vê que eles fazem comida de casa. Eles são muito bonita. Eu não sei o que eles gostam de fazer essa família. Eu não sei que eles gostam de fazer isso. Eles gostam de fazer isso. Você vê isso from the bussardis. WAITING! Como vai sua vida ser assim? Como vai ser que pode desfamilhar? porque vão não se achar ou não se achar ou não se achar ou não se achar ou não se achar. Que isso não é bom? O que vocês acham? Você vai vir aqui ou não se achar. Não se achar ou não se achar ou não se achar? Nossa senhora vai se encontrar alguém... Não se achar. Não se achar? Por que você não estiver reencuentemente? A gente vai ver como isso, nós estamos criando a sua vida. Eu não sei mais, eu não sei! Eu sei que eles não sei! Eu sei que eles não sei que eles seguem diferentes girls! Por que eu não sei que eles me suportam? Essa coisa não tem problema. Eu vou comprar para isso que eu vou comprar. Você não vai comprar nada e eu vou comprar. Você sabe se que isso vai acontecer? Você vai vir e você vai voltar. Quando eu vou comer esse daqui, eu vou comer o que você está indo e eu fui comprar. Isso vai ter que comprar. Por que você vai comer ou ir separando? Ah, esse pessoal que eu não vou fazer isso aqui não vai trabalhar. Por que você não vai fazer essa pessoal nessa? Por que você sempre faz isso? Ah, você não pode fazer isso, mas não pode ser mais ou menos. Você sempre pode fazer isso aqui, não tem problema. Eu não vou fazer isso, essa é a única maneira que eu faço. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu não vou dizer que eu não sou a melhor pessoa, eu não sei que eu não sei se é a melhor pessoa. Eu não vou fazer isso. Deus te abençoe ao mundo. Deus te abençoe o mundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe o mundo. Os velhas são os Estados Unidos, O que você acha que os homens seelingam? Os homens sabiam que os homens são disqueles. Os homens ficam assim como se deslizam. Não é que se deslizam o seu homem. Aí ela está chegando ao mundo e dizia que os homens estavam sabem o meu coração. De novo, Mas o Gago, ele colocou em 50 anos. Depois ele colocou o Gago, as explodiu a gente ter mais nada. E eu disse, por que o Gago não se amamos fechando ele? Ele disse que o Gago não se amou fechando, ele colocou em boxeiro. E o Gago, ele colocou em filhos, ele colocou em filhos da mesa. Para o Gago. Mosa, eu não disse, ele falou que ele pensava em casa, mas ele fala como ele disse, ele dizia para ele. O Gago viu isso, então se você lembra aqui, ele vai lacrindo em casa. Ai, não quer dizer que ele não ama o Gago. Mas o Gago dizia que ela ia simplesmente ficar em filhos. Enquanto tem roupa que é azul, porque tem que ser como ela meia Não, não é assim Eu não como essa Eu não como você Mas em vezes tem certeza E aí Então você não vai E eu vou fazer a pe 없이 se a peça Essa é a coisa que você me deu Você vai soar Você vai vai fazer a peça separar Você vai vir e soar para você Sim eu vou soar para mim Porque eu não vou sair Você não vai pegar essa mulher A informação dele Você vai me fazer soar para isso Né O que ele fez agora? O que ele fez agora? O que é o significado disso? Oh, isso! O que ele fez? Ele fez me as white as snow. Fairest of the fairest. Isso é o que você quer? For o que? Você não é popo, não é? E, enfim... Eu meti um ex-boyfriend hoje. Ele me lembrou de como o meu tom foi antes de me dar marido. Então, eu decidi usar isso para me dar uma camada de novo. O que ex-boyfriend é que? Quando eu sou o único homem que você conhece todo o seu tempo? Isso é o que eu disse aí. O que é ruim de um ex-boyfriend? Complementar o seu ex-boyfriend? O meu irmão, ele faz isso para você. Tudo o tempo. Certo? Ele, você está pegando isso para você. Ele está pegando isso para você. Ficou. Então, eu vou sair. Vou sair. Ficou. 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 Alright guys, gotta go! I like it. Don't worry, you're opening. Don't worry, I'm going to do it. What's wrong, mom? I don't know! I think mom's jealous. Oh my, my. Different day. Different day. Different drama. Good evening everyone. Hello. Hi. Hi. How are you darling? How about you this? Thank you, you're the best. Oh, thank you. How are you, Kay? Hope you're good. Yeah, just coming back from somewhere, so I decided to check on you guys. Anyway, I'll be on my way home now, so be good. Bye there. Excuse me. Well, I tried to go open this thing. Hey. Mr. King's family. Mr. K and Nelly Kings are the Papa Mooma. Johnson King is the Sarah. Hello. Hi. I'm not going to be my business. Why are you going to be my business? Why do you want to kill a gas, she dress? Hey, 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 hey. I beg you. I know be killer. Hungry, you know they keep busy. Ha! Hey. My lady! Anger, I know they keep busy. Me, I go for seminar. They talk to me, Anger. I know they keep busy. Anger. They talk to Anger. ikon kill so many people number now this one don't say anything why we actually share adoui you know what you're doing is not good it's not fair now Não, 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 não. Dear Diarine, The dollar gained on the naira today. I mean, it really gained on the naira. I love it. I love it. The dollar gained The dollar jeg went on the naira on the naira. I love it. I love it. I love it. Tchau, tchau. 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 Hey, Bumpy. Are we having a gig today? No gig, baby. Just food. Bumpy cannot stand no food. It's okay, Bumpy. Auntie Chino Girl is making us mind your own business in the kitchen. What's that going to taste like? Come on, be positive. Hey, guys. Guess what we're eating? Mind your own business? I beg your pardon? Oh, Arise said you were making mind your own business. Oh, no. That aunt there. You guys know how she bugs me. Well, I had to say that to her to keep her off. Well, it worked. It kept her off and out the house. You see, Bumpy? So, what are we having today? Noodles. Um, just noodles. Arise. You should be thankful to God for what we get. We're gonna make you like Mom does? Well, I didn't have enough money to buy all the ingredients, Johnson. Great. Oh, okay. Don't worry. I promise I'll make you the best noodles you've ever had. Under the circumstances. This means too long. What is this? Is this poison? Did you put acid into this to make it like a meteor walk? I'm sorry. Well, you have to eat it. It's burnt. How was I supposed to know that the burners control would go bad to increase itself? Bumpy chocolate doesn't eat burnt food. Can we just buy some takeout pizza or something? Maybe you should taste it. You first. Eat it. What is this? What kind of food is this, really? What kind of food is this, really? I'm not going to judge you. You can have all of this. Whoa. Yeah. What kind of food is this? You can have all of this. Você pode beber um pouco. Puto aqui! Pobie! 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 Dona! 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 Iis! Pobie! Attention! Salute! Officials! Damn! Aju! Onange! Useless! Salasa! Pobie! 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 Adoni! Where have you been? I did for a toilet. What? Adoni! You did toilet sins. You won't die for toilet. Make you mind your business, you. Because nobody had a follow-up. I didn't ask you questions. Why are you not going to be my business? Why do you want to kill a gay children? I beg you. I don't be a killer. I'm hungry. I'm hungry. I know they keep busy. I'm hungry. I know they keep busy. I go for a seminar. They talk to you. I don't kill so many people. I don't buy now. This one don't stop you anything. Why are we actually shit here? Adoni. 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 You know what you're doing is not good. It's not fair now. How can you abandon all of us in this house since morning? Even till Helen comes back, she's not going to be happy about it. I know this food is not good. Let me tell all of you. Everything I've done for me today, I don't like them. Because when I'm telling students, they cook for me. I don't have to sleep on time. But see when they say the toilet has been in the morning. I don't say you get b-belly problem. Hé! I'm not lying. At last. I don't! Congratulations. I'm not getting to b-belly. Now you go get b-belly. Now you go get b-belly. I say b-belly problem. They worry me. Eles se sentem com esse dinheiro. Essa é a ideia. Mesmo que eles disseram que eles não me dragam, eles disseram que eles não conseguem. Essa é a ideia que eles disseram que eles não conseguem. Eu não entendo. Agora, quando você vira, o cara vai voltar. O cara não vem agora. Eu não tenho medo. O cara não vai ficar como o cara. O cara não vai começar. Eu não vou imaginar que ele saia. O cara não vai ficar como o cara. Agora eu wishes para ele. Ouサ, ou ele vou conversar! O cara vai ter verdadeira do que o cara parece. Essa vai estar mario. Ai ele não vai ter verdadeira? Tu faz verdadeira é isso, não. Você não vai ter 뭔 tempo, Se você não perguntar, se você estiver quer me Martin? polymer essezon falando, E... Essa vai ser muito engraçado. Qu 시간, você está marcando? Não pense para eles veramente? Você não quer ser 소리cido, mensen. Não se preocupe, Aduni está aqui para explicar para mim por que ela deixou todos hungry apesar do fato de que eu trouxe dinheiro hoje para comida Aduni, o que aconteceu hoje? Por que você deixou todos hungry? Não há mercado, senhor O que mercado? O preço dolar não vai para o mercado hoje Então, tudo custa tudo, tudo custa R$15, R$20, tudo para o mercado Então, não me deixou para mim hoje, senhor Isla, você disse Aduni não deixou a casa? Aduni, você não deixou a casa? Aduni, você não deixou a casa? Aduni, você não deixou a casa? Aduni, não diga nada Aduni, você não deixou a casa? Aduni, você deve ser muito louco para fazer o que você já fez Ok, você sabia que Sinagoram estava cozinhando? Aduni, você não deixou a casa? Aduni, você deve ser muito louco para fazer isso Otherwise, eu diria que você está louco E eu quero acreditar que você tem uma boa razão Ok, não vou falar para você Eu falei que ia ser mais saudável Não me deixou Ah, o que aconteceu? Ok, eu vou conferir Eu não quero ir ao King Singh Aqui disse que Sinagoram Conheço Conheço O meu futeio Conheça o Nunu sentindo Conheça como se Conheça o Nunu sentindo Conheça o seu casa Acabou, Eu disse queこれ é Sinagoram Ele não quero dar minha posição para isso Então Deus não concordar para ele Eu vou fazer isso. Eu vou pegar a fire. Eu vou pegar. Agora, eu vou pegar. Aduni, você é uma pessoa muito ruim. Você é uma pessoa muito ruim. Você é uma pessoa muito ruim. Muito bem, muito bem, Aduni. Você é uma pessoa que eu não me engano. Então, é porque a gente tinha que ter comida tão ruim? Aduni, você sabia que nós todos estávamos com gordura. Por que você fez isso? Você não tem que usar a minha posição para essa casa. Aduni What you did was very irresponsible You are the mummy of food in this house Your job is to cook Every other person has his job cut out for you Nobody is going to take your job from you That you kept everybody hungry in this house Is unforgivable Now if I tell madame this You will lose your job I will not tell you madame But there are sanctions For the next one week You will not speak pidgin in this house If you do If you do You will lose 10,000 naira from your salary Get out, get out, get out Dear Diary Dad took us kids to the fast food joint To get dinner Because Bumpy was hungry beyond measure By the time we got back Aduni had a full page apology letter waiting But dad wasn't dropping the sanctions As for Oshomo and Hitler They will have to sleep hungry I'm just kidding Of course Dad bought them takeaways too It's been a very trying day So I hope you don't mind If I retire early Good morning It's a good thing that you are speaking Your last pidgin in English For the day in this house Oh God I'm saying never forgive me Even though it's for the price of It is for the market We're inflating Market and dollar I will not do like that No I agree Come on Yes sir I understand I agree with you But I told you You would be sanctioned Didn't I Yes sir Good Now Let me warn you Everybody in this household Is watching you Aduni You are hereby barred From speaking pidgin English Or any vernacular In this house For the whole day You have any failure To do so You will forfeit Ten thousand nair From your salary You understand me Now you understand What I've said No pidgin English In this house For the whole day Maybe this one Will teach you To refrain from Taking laws Into your hands Please You may go Please sir Go Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Ele não vai dar o quê? Ele não vai dar o seu corpo se torne sobre ele. Ele não vai dar a resposta. Ele não vai dar uma boa pessoa. Ele vai dar uma boa pessoa para a polotope. Ele não vai dar a resposta a seu corpo. Ele vai dar uma boa pessoa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Adonim, Bambi e eu temos algo para você. O que é isso? Aqui. Ah, dinheiro. Não, eu não posso tomar. Não, é o que podemos fazer para você. Eu não posso tomar dinheiro. O que é isso? Adonim, você tem que ser um pequeno. Take it! 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 God bless you, too. Thank you. Thank you, thank you. Vamos lá. God bless you. God bless you. God bless you. Two of you. Give me money. I try hard, hard, hard to speak English because of two of you. God bless you. Give me money. God bless you. God bless you. God bless you. Yeah. You are welcome. Você sabe como você diz que há um bom tempo para tudo? Sim, é o que o livro diz que é um bom tempo para tudo? Talvez, é um bom tempo para fazer um bom dia, como Marci. Bom, o que é isso realmente? Não é o que há um tempo para tudo e quando você faz o melhor, você tem um bom? Sim. Bom, talvez é o momento para o melhor. Eu não sei. Você nunca pode viver com a vida de um bom dia. Eu sei que isso. Não se preocupe, galera. Você nunca sabe o que as pessoas podem fazer quando estão com a pressão. Essa é a motivação que eles precisam de derrubar a oposição. Não se preocupe, filha, não se preocupe. Tudo vai ser bem. Você vai ser um nome de os vanquistos hoje. Ok? Vamos lá, papi. Vamos começar a agradecer a Aldooni, por que não tenha tentado ainda. What is just left now is the sleeping time in our Pigeon Day, in our Pigeon-free day. And for all of those who put in their support and enjoying the Pigeon-free day, I want to say thank you all. So, this was necessary in order to balance our lives. This discipline is required for us to do the right things at the right time. After all, there's always time for everything. I do not know how the government intend to impose this Pigeon English on the masses of this country. The dollar pressure of the dollar notwithstanding. Well, I think in my own house here, we shall balance our lingua. Speak some Pigeon and speak some English. Is that okay? Or some more, is that okay? Arise and Johnson, are we good? Yeah. Very good. Very good. Now, I guess everyone is happy now. So, you take your time, go about your normal daily activity, and enjoy the rest of the day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. 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 Dura, Xansha, Alice Arise. Stand where we made the camera face me, romance me. Now on the camera, over to you. I said that me get the bikini. This girl, no, you're like, but they deny me, say, no. I won't top up the bikini. Because if I top my bikini, no, if it's short. If I fart, my bikini, no, if it's in it like a gumbaya. If I come back like this, my bikini, no, if it's in it like a mary. Make a top my thing. Recorder, make it no, Mr. Camera. Let me, let me, let me, my lonely world. Death, I read. Oh, Lord, I'm back. Save me now. Another drama. Now I go sell. Oh, Lord, I beg. Save me now. Another drama. Now I go sell. Thank you.